A confecção de carteiras estudantis ficou na mão de muitos poucos que abusam dos estudantes. Delinquentes juvenis que se utilizam mais a mais esse dinheiro para financiar campanhas eleitorais e outras atividades que nada tem a ver com o estudo. Para ser a oportunidade de poder falar ainda ao final dessa sessão, principalmente para lamentar o fato de que nós não vamos apreciar, antes de caducar a MP 895, que é a MP da carteirinha estudantil, deputado Renan. É uma pena, porque durante anos e anos a confecção de carteiras estudantis ficou na mão de muitos poucos que abusam dos estudantes. Delinquentes juvenis que se financiam, seja pela UNE, seja por DCS e diretórios acadêmicos afora, com poucas e raras exceções, por meio do dinheiro dos estudantes pobres, cobrando preços altíssimos por uma carteirinha que deveria ser de direito para todos aqueles que precisam utilizar, por exemplo, o transporte para ir para a universidade. Um direito, sim, que tem preço, por meio da confecção da carteira, mas um preço irrisório pelo custo do plástico em que ela é impressa, ou pela internet, como proposto pelo governo, que ainda é muito melhor. E não o valor absurdo que muitas vezes é cobrado por esses, repito, delinquentes juvenis que se utilizam mais a mais esse dinheiro para financiar partidos políticos, campanhas eleitorais e outras atividades que nada têm a ver com o estudo, com o ensino ou com o bem do estudante que essas entidades deveriam representar. E gostaria de aproveitar este momento para elogiar o meu colega, deputado Vinícius Poit, por ter também apresentado um projeto que acaba com a hipocrisia da meia-entrada, porque a meia-entrada que foi criada não é uma meia-entrada verdadeira. Na verdade, paga cheio quem acha que está pagando meia-entrada e paga o dobro quem não tem o direito à meia-entrada. E muitos daqueles que não têm o direito à meia-entrada são pobres, são jovens pobres, que não se encaixam nos critérios definidos pela lei da meia-entrada. Portanto, certíssimo o deputado Vinícius Poit, ao propor a revogação desta lei, e uma pena que este Congresso está deixando passar a oportunidade de votar a MP 895 nesta semana, pois ela caduca no domingo. Pior, nem se instalou a Comissão Especial. E esperamos que seja reeditada essa medida provisória, que o projeto do deputado Vinícius Poit seja aprovado e que esta delinquência juvenil institucionalizada e financiada por meio das carteiras estudantis tenha fim no nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente.